A vítima foi identificada como Josimar de Souza Pinheiro De acordo com informações de seu Raimundo Nonato, proprietário do imóvel que fica localizado na Avenida C, bairro Tropical 2 A vítima era morador de rua e ele cedeu o espaço da varanda do imóvel para Josimar poder dormir durante a noite Ele ficava aí no chão, mas eu dei uma rede pra ele Fique nessa rede, no chão é muito duro, né? Aí ele, muito difícil, né? Dormir no chão e a gente vendo aquilo Aí eu dei uma rede Ele ficava aí de manhã e eu saia pro serviço Cheguei agora, quatro horas, hoje Tava uns dois meses que eu tinha dado pra ele Pra ele ficar aí Josimar foi encontrado já sem vida, deitado na rede Seu Raimundo foi quem acionou a polícia militar Saí pro serviço de manhã cedo, cinco horas Saí pro serviço de manhã cedo Passei agora no serviço, eu cheguei umas quatro horas Cheguei que eu fui ver, ele tava morto Ele ficava aí deitado de manhã, aí tava morto Aí eu chamei o pessoal, os vizinhos ali do Vale do Sol Aí eles vieram, que é os companheiros dele que vivem com eles Que ele só bebe e fica aqui Pelo corpo da vítima não havia marcas de perfurações Só exame de necrópsia para confirmar a causa da morte Pelo corpo da vítima não havia marcas de perfurações